Você acompanha o Jornal da Rede Alespe. Voltamos com o Jornal da Rede Alespe. Informação a todo tempo do que acontece no Brasil, no mundo e principalmente aqui no Legislativo Paulista. Bom, vamos de mais informações. De acordo com dados do consórcio de imprensa divulgados nesta semana, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste apresentaram diminuição no número de óbitos nos últimos 14 dias. Apenas a região Norte teve aumento, puxado por números subnotificados no estado do Amazonas. Isso mesmo, Priscila. O consórcio de imprensa revelou que nos últimos 14 dias a região Centro-Oeste teve queda de 18% no número de óbitos, seguido do Sudeste com 19%, o Nordeste com 32% e da região Sul com queda de 9%. Já na região Norte, a aceleração no número de mortes nos últimos 14 dias foi de 34%. O Brasil há alguns dias também está com a diminuição no número de óbitos. A média móvel da última semana é de 784 mortes por dia. Comparando aos últimos 14 dias, essa queda representa 17% do total. Então é aquilo até que nós falávamos no bloco anterior. Os números têm caído, isso é muito positivo e as medidas adotadas e principalmente da população, a questão da utilização da máscara, álcool em gel, todos os cuidados que a gente tem tomado. Mas isso não significa que é hora de baixar a guarda, é hora de continuar então com todas as medidas, todos os cuidados dentro de casa, passando ali no piso, sempre uma solução com água sanitária, utilização de álcool sempre é necessário. Vamos manter... A solução nunca é demais. Exatamente. Bom, e agora a gente tem entrevista, hein? Vamos falar agora com o Fábio Deu Duca. Ele é secretário de saúde do Espírito Santo do Pinhal. Ele fala sobre as ações de combate à Covid-19 no município do interior paulista. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde, né, secretário? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho de enfrentamento ao Covid que vem sendo desenvolvido aqui no município de Espírito Santo do Pinhal desde o início dessa pandemia até hoje. Exatamente. Secretário, antes mesmo de ser obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo, vocês adotaram essa medida no município. Na época, inclusive, vocês fizeram uma compra de 40 mil máscaras de tecido e distribuíram para a população. Qual a importância, secretário, desse posicionamento por parte das autoridades no combate ao coronavírus? Isso ajudou a conter a disseminação do vírus no município? É uma pergunta muito interessante, viu, Fábio? No começo da pandemia, nós tínhamos muita resistência do uso de máscara. Eu estou hoje sem máscara e estou aqui sozinho falando por Skype com vocês. O hábito de usar máscara lá no começo era muito raro. As pessoas não tinham esse hábito de usar as máscaras. Então, nós tivemos uma reunião desde o início da pandemia. O prefeito aqui do município determinou que nós criássemos um grupo de gestão da pandemia. Então, foi estabelecido a necessidade de utilização da máscara e criar um mecanismo, de que forma nós iríamos conscientizar as pessoas desse novo hábito, que hoje é habitual, mas no início da pandemia não era. Então, nós tínhamos que criar esse hábito na população de usar a máscara como forma de enfrentamento da transmissão do vírus. Então, logo em abril, foi decretado aqui no município o uso obrigatório de máscaras e a Secretaria Municipal de Saúde fez aquisição de 40 mil máscaras de tecido que nós distribuímos para a população toda. No município de Pinhal, nós temos cerca de 44 mil habitantes. Então, nós entregamos praticamente máscara para a população toda. A distribuição aconteceu, as distribuições aconteceram nas unidades de saúde. As pessoas procuravam a unidade de saúde, faziam um cadastro, para a gente ter um controle de distribuição e fazíamos a distribuição dessas máscaras para a população. Foi importante naquele momento porque começou a criar o hábito do uso de máscara. Há já visto aqui no estado, apenas no mês seguinte, em maio, que se tornou obrigatório o uso de máscara no estado todo. Então, nós começamos a criar aqui no município essa cultura da utilização de máscara como forma de prevenção realmente da transmissão do vírus. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco também dos leitos de UTI. A cidade, então, ela tem 10 leitos, a instalação de 10 leitos que foram, então, subsidiados pelo município. Eu queria que o senhor falasse disso, falasse também da utilização deles, de como foi feita, se as outras cidades em redor também utilizam esse equipamento. E se será um legado, vai ficar para a cidade? Vai ficar, então, esse equipamento para a utilização do sistema público? Aqui no município, nós criamos, colocamos em funcionamento, são 10 leitos de UTI, que estão funcionando desde o dia 13 de abril. Esses 10 leitos são exclusivos para pacientes COVID. Desde o início do dia 13 de abril até agora, já foram quase 70 pacientes que passaram e vão utilizar a UTI aqui no município. Desse total, mais de 60% são pacientes do próprio município. A gente se tornou referência para a região toda. Esses leitos disponíveis são disponibilizados para a região toda. Então, isso contribui na classificação da região nas fases estabelecidas pelo Plano São Paulo. E, com certeza, é um legado que nós deixaremos para o município. Hoje, estão atendendo pacientes com COVID. O município faz um aporte financeiro ao hospital, que é parceiro do município aqui do Espírito Santo do Pinhal. Com 300 mil reais mensais, o município repassa esse recurso para que o hospital faça a gestão e faça o funcionamento da UTI e atendendo a população. Então, hoje é uma ferramenta importante, é um instrumento importante para salvar vidas, tantos de pinhalenses, como de todos os pacientes que são atendidos na nossa região. Com certeza, é um legado. Passando essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, a UTI continuará funcionando aqui no município e atendendo a população em toda a região. Secretário, uma das maiores médias da região no que diz respeito à testagem da população é em Espírito Santo do Pinhal. Em média, quantos testes têm sido disponibilizados para a população e de que maneira isso impacta na qualidade de vida das pessoas? O Fábio, se me permitir só mais uma colocação da pergunta anterior da UTI. Fica à vontade. É importante a gente te frisar. É que a gente tem percebido, vocês até fizeram uma introdução aí falando da questão da queda, da incidência do coronavírus. Nós estamos registrando aí nos últimos dias, nas últimas semanas, uma estabilização também de leitos da UTI. Nós chegamos a ter nossa UTI com 100% dos leitos ocupados. Foi um momento muito preocupante da pandemia, que se precisasse de mais um leito, nós não teríamos disponibilidade aqui no município. Teríamos que mandar também pacientes para outras cidades da região. Então, foi um momento muito agudo da contaminação da pandemia. E hoje, felizmente, de alguns dias para cá, nós estamos mantendo a média de 30% de ocupação. 30%, 40%. Nós fechamos ontem o nosso boletim epidemiológico, com 30% da ocupação da UTI. São 10 leitos, são 3 pacientes internados. E esses 3 pacientes são pacientes da região. Nós temos, então, essa taxa de ocupação. Falando um pouquinho sobre a questão da testagem, testar a população é muito importante para a gente conhecer realmente como está a transmissão do vírus no município. Isso foi uma determinação do prefeito também, de que nós criássemos essa metodologia de testagem na cidade. Nós nos reunimos com o comitê, com os médicos, que fazem parte da rede municipal de saúde. E criamos um protocolo, seguindo orientações da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde também. E criamos, então, um protocolo para testar o quanto maior número de pessoas possíveis dentro da sintomatologia da doença. Então, nós testamos pacientes sintomáticos, pacientes que apresentam sintomas da doença através do posto avançado, que é uma unidade que foi criada aqui no município. E, sob recomendação e critérios médicos, as pessoas são testadas. E, assim, a gente consegue ter uma real noção de como está acontecendo a transmissão no município. Isso é muito importante. Desde o início da pandemia, nós contratamos um laboratório de retaguarda para o município. Além da coleta que é feita do material através do SUAB, que é a secreção nasal, que é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, nós também temos um laboratório de referência contratado pelo município para dar retaguarda. Então, assim, profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, algumas categorias econômicas, são encaminhados esses exames para esse laboratório. A devolutiva é maior, mais rápida, né? Então, a gente consegue ter uma noção real de como está a transmissão e fazer o isolamento dessas pessoas rapidamente. Hoje não tem a vacina ainda, então a única forma mais eficaz de controle realmente é o isolamento. Então, nós hoje estamos com uma média de cerca de 50 testes a cada mil habitantes. Isso é uma média muito boa, uma das maiores médias aqui da nossa região, e que nos permite termos essa real noção de como está acontecendo a transmissão no município. Isso favorece na questão da flexibilização econômica, de ações a serem adotadas pelo município, enfim, inúmeras ações importantes baseadas em dados do próprio município, da realidade do próprio município. Secretário, agora há pouco nós entrevistamos aqui o secretário de Saúde de Itanhaém. E eu fiz a pergunta para ele, eu questionei sobre a volta às aulas, porque isso pode afetar diretamente também a área de saúde do município. Qual a sua opinião em relação à volta às aulas? O senhor acha que é o momento de se efetuar a volta às aulas ou ainda é cedo para isso? É muito temeroso, de fato. Apesar de estarmos vivendo uma redução dos casos positivos, através desse comitê criado aqui no município, nós observamos que na última quinzena, nós tivemos cerca de 39,5% de redução dos casos positivos, mas ainda não é nada para se comemorar, muito pelo contrário, é para redobrarmos as atenções. Foi por isso, inclusive, que a determinação da prefeitura, do prefeito, nós criamos um grupo também de estudos junto com a educação, com o departamento de educação, e na próxima semana, inclusive, será feita uma enquete com os pais e responsáveis dos alunos, para saber a opinião da população também sobre a questão da volta às aulas. Então, assim, tudo é de forma muito consciente, muito responsável. Então, hoje, a gente está trabalhando muito nessa questão de preparar o ambiente. Voltar ou não às aulas, é uma situação que ainda está sendo discutida, nesse momento é muito temeroso, de fato, é muito precoce essa discussão, porque nós estamos vendo que os números, apesar de estarem diminuindo, são preocupantes, porque nós não estamos livres ainda da contaminação e do contágio do vírus. Secretário, fala um pouquinho para a gente sobre o kit merenda, né? Continuamos, então, nesse assunto das escolas. Muitas crianças, elas dependem da merenda para se alimentar, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento que estão sem aula, como está sendo esse atendimento às crianças, e principalmente porque a alimentação, a imunidade é muito importante nesse momento? Sem dúvida. Direito da alimentação, direito da criança, né? E foi pensando nisso, que foi criado aqui no município o kit merenda escolar, né? Onde foi estabelecido a criação de dois kits de merenda, né? Os kits foram feitos, na época, pela equipe de nutricionistas do município, e as crianças da rede municipal de ensino recebem na sua casa um kit de alimentação. As crianças, do nível fundamental, uma série de alimentos, e do berçário, as crianças menores, né? Os outros alimentos que são necessários para a saúde nutricional dessas crianças. Só para vocês terem uma ideia, só agora em agosto, no mês último de agosto, nós fizemos a distribuição de quase 2 mil kits de merenda escolar. Esses alimentos chegam na casa da criança, da zona rural, da zona urbana, então chega direto na casa para ajudar nessa complementação alimentar. Além do trabalho que é feito na educação com o kit merenda, que foi criado aqui no município de Espírito Santo do Pinhal, pensando realmente na questão da garantia do direito à alimentação dessas crianças, também foi ampliado o trabalho que era feito na cozinha comunitária, onde diariamente são entregues marmitas, né? E desde o início da pandemia, houve a determinação para que o horário fosse, os dias da semana fossem estendidos. Então, hoje, de segunda a segunda, são entregues marmitas para famílias e pessoas em vulnerabilidades sociais cadastradas no CRES do município. Então, só para vocês terem uma ideia, do início da pandemia até agora, foram mais de 24 mil marmitas servidas para essa população. Então, assim, a pandemia, ela mexe com a saúde, mas mexe com o social. Então, a gente tem essa visão também, muito atenta na questão do social, para atender as pessoas que tanto precisam. Secretário, nesse momento, como que a população tem se comportado em relação ao uso de máscaras, ao isolamento social? A população continua cooperando com o município ou já está relaxando um pouco as preocupações em relação a isso? É, Fábio, a sua pergunta é bem pertinente. A gente está há muito tempo já vivendo uma pandemia, né? Então, assim, as restrições, durante muito tempo, ela acaba cansando todas as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter essa mensagem constantemente de que o momento não é de relaxamento, muito pelo contrário. Se a gente teve casos, né? Nossos índices estão mostrando queda na incidência dos casos positivos, o momento é cada vez mais de intensificar as ações. Então, não é momento de relaxamento. Felizmente, nós temos apoio, muito apoio da população. A população está consciente, realmente, da importância desse trabalho coletivo, né? O trabalho não é só do poder público, é um trabalho que tem que ser de forma coletiva, uma consciência de todo mundo nesse enfrentamento. Então, assim, nós temos bons resultados. Nós temos aqui o posto avançado, como eu disse, né? Que foi criada uma unidade de saúde específica para atender pacientes com sintomas gripais e atende de segunda a segunda, todos os dias da semana, das 10 da manhã às 10 da noite, com atendimento médico, dedicado e exclusivo somente para atender pacientes com sintomas de gripe, né? Então, esses pacientes, eles saíram das unidades de saúde, eles não são atendidos nas unidades, são atendidos num lugar específico para isso, até para que não haja a contaminação de outros pacientes. Então, assim, a gente tem percebido nesses últimos dias uma ligeira queda desses pacientes que procuram o posto avançado e quem procura realmente está com sintoma. Então, a gente vê que as pessoas vão lá com máscara, andando nas cidades, as pessoas estão circulando com máscaras, mantendo o isolamento, enfim, são ações importantes. Claro que existem as exceções, né? Essas exceções a gente tem que trabalhar com a forma da conscientização. Então, essas entrevistas, como nós estamos fazendo hoje, ações de comunicação, são importantes para isso, para frisar e reforçar para as pessoas de que o momento não é de relaxamento, muito pelo contrário. Nós temos que cada vez mais estarmos vigilantes até que haja uma vacina e que haja a cura para o coronavírus. Nós devemos ser vigilantes e cada vez mais conscientes do nosso papel, né? Eu me cuido, eu cuido de você. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência coletiva. Secretário, há pouco nós falamos também com o secretário de Itaiaí, e falamos dessa descida, né? A Baixada Santista, a Baixada ao litoral, na verdade, né? As pessoas indo às praias e o quanto isso é preocupante. Espírito Santo do Pinhal é uma cidade, né? De município de interesse turístico. Como fica essa situação, né? Tem a questão da economia, então é necessário receber ali turistas, porém, há a preocupação de receber turistas que podem contaminar os moradores que já estão tomando tantas precauções. É verdade. A gente está, nas últimas semanas, nas últimas semanas, aí, trabalhando de forma muito intensiva em analisando os dados epidemiológicos e estabelecendo aí uma flexibilização econômica, né? Para que os segmentos econômicos possam retomar, né? De forma consciente, né? A sua rotina e, assim, gerar riqueza, gerar renda para essa população. Então, assim, a questão do turismo é uma questão muito preocupante, de fato. O município é um município de interesse turístico. Foi, inclusive, um dos primeiros municípios de interesse turísticos do estado de São Paulo. Temos aqui belezas naturais, temos vinícolas, que recebem centenas e milhares de turistas para conhecê-las, mas hoje estão fechadas, né? Não estão recebendo os turistas por conta dessa situação da flexibilização do município, né? Da nossa região. Então, assim, nós estamos trabalhando, né? O Departamento de Turismo tem dialogado muito com o segmento para estabelecer um protocolo de retomada também na área turística. Nós tivemos, na semana passada, a abertura dos estabelecimentos comerciais de restaurantes e lanchonetes em horário mais flexível também. Então, assim, são medidas, né? Degrau por degrau, né? Para que tudo seja feito de forma muito consciente e muito responsável. O município, ele teve um apoio muito importante do SEBRAE na construção de um plano municipal de desenvolvimento local, junto com vários segmentos da economia, inclusive o turismo, para que a gente possa usar o turismo como ferramenta de geração de emprego e renda. Mas essa situação pandêmica mudou muito o cenário, não só daqui do município, como do mundo, do Brasil todo, né? Então, assim, nós estamos trabalhando de forma muito consciente, tendo a normalidade, né? Que é uma situação, normalidade entre aspas, né? Vamos dizer assim, mas futuramente, aí muito em breve, nós possamos receber realmente muitos turistas aqui no município, recebê-los de braços abertos, como sempre foi feito, de forma muito receptiva, mas o momento é de cautela, de atenção de fato, né? Para que todo esse trabalho que está sendo feito junto à comunidade, com o apoio da comunidade, junto ao Poder Público, junto à Prefeitura, junto a toda a população, não vá para... não decaia, né? Não tenha recaída dos números que nós estamos alcançando aí. Fábio Deu Duca, Secretário de Saúde do Espírito Santo do Pinhal, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço a participação, agradeço o espaço, obrigado Priscila, obrigado Fábio, obrigado a todos que estão nos acompanhando, e deixar a mensagem de fato, que nós estamos vivendo num momento de muita atenção, onde cada um é responsável pelos seus atos e, consequentemente, pela saúde do próximo. Então, vamos reforçar essa mensagem aí de que eu me cuido para cuidar de você. Boa tarde, boa semana, secretário. Muito obrigada, secretário, e é isso mesmo, pensar não só em si, não vou me contaminar, mas pensar no próximo, pensar naquele que tem uma imunidade mais baixa, uma pessoa que já tem uma doença pré-existente, faz parte do grupo de risco, às vezes nem sabe que faz parte, tem alguma doença que ainda não foi ali, não teve um diagnóstico fechado, então é cuidado, é cuidado. Outro dia, eu estava até comentando com algumas pessoas que o cuidado tem que ser não só comigo, mas com o meu vizinho que vai pegar o elevador depois de mim. Então, o uso da máscara, eu vou evitar que ele se contamine. Um idoso que mora ali no condomínio que precisou ir a um hospital, uma consulta, que vá depois de mim ali e se contamine. Então, essa doença veio nos ensinar, vamos ver quem vai aprender a cuidar do outro e não ser tão egoísta. Priscila, eu sou um defensor da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Então, se tem um momento que nós não podemos de maneira alguma ser egoístas, esse é o momento. Então, tenha empatia, pense que a outra pessoa poderia ser você ou alguém que você ama. lembrando que a COVID-19 ela deixa sequelas, independente se a pessoa teve a manifestação da doença ou não, se ela teve os sintomas ou não. Então, às vezes a pessoa acha, não, eu sou assintomático, tive a COVID-19, mas eu estou assintomático. Ok, nesse momento, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, o ideal é, quanto menos pessoas se contaminarem, melhor para que você também tenha uma vida plena daqui para frente. Bom, vamos de notícia? Mais notícia. A partir desta terça-feira, as escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo podem reabrir após quase seis meses fechadas devido à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que são permitidas apenas atividades de reforço curricular e acolhimento dos alunos. As aulas ainda não serão permitidas. A previsão é que elas sejam retomadas em 7 de outubro. A Secretaria Estadual de Educação divulgou que quase 20% das escolas pretendem reabrir, 20% dos municípios pretendem reabrir as escolas no mês de setembro em 128 dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Não foram divulgadas quais cidades pretendem reabrir os núcleos de ensino. Na semana passada, na semana passada, o governador João Dória determinou que sejam priorizados os alunos dos alunos do 1º, 2º, 3º, 1º, 2º, 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental, além do 3º ano do ensino médio. Além dos protocolos de higiene, outra medida feita pelo governador é, abre aspas, o fechamento, fecha aspas, de uma turma por 14 dias caso algum aluno que tenha frequentado a escola tenha testado positivo para a Covid-19. Só estão autorizadas a reabrir as escolas que estejam há mais de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Algumas cidades da Grande São Paulo, mesmo preenchendo esses critérios, já decidiram que não vão reabrir. Para a reabertura, também está definido um limite de 35% da capacidade total de alunos nas escolas particulares e 20% na rede estadual. Olha, aí é um grande desafio, né? Voltar às aulas, não voltar. Inclusive, eu conversei aqui no Jornal da Rede Alespe com um pneumologista e eu perguntei para ele sobre as crianças, né? Que tem ali algum problema respiratório, seja asma, bronquite, enfim, tem tantas ites aí, né? E a indicação dele foi que não devem voltar às aulas essas crianças em especial. Então, quase todas têm, né? Alguma alergia, alguma ite, que daí os pais, né? Tenham a sua consciência e saibam tomar a melhor decisão. Bom, vamos agora, então, para mais uma entrevista. A gente fala com Elinei Faria, médico uro-oncologista. Ele nos fala, então, sobre o tratamento de câncer em tempos de pandemia de coronavírus. doutor Elinei, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Vamos ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Doutor, quais os principais prejuízos para os pacientes que deixarem de obter um diagnóstico precoce do câncer? Pô, essa é uma pergunta bem interessante, difícil de responder, porque cada tumor vai evoluir de uma maneira. Nós tínhamos, por exemplo, aqueles pacientes que deixaram de ser diagnosticados que, eventualmente, se for um tumor mais leve, talvez ele não tenha perdido esse tempo. Mas, se for um tumor agressivo, esse tempo da pandemia pode ter sido fundamental para ele. Dentro da minha área, por exemplo, que é a urologia. Nós temos o câncer de próstata, que é um tumor um pouco mais lento e que, se ele for um tumor de baixo grau ou de grau intermediário, esse tempo da pandemia pode não ter tido tanto problema e tanto prejuízo. Mas, se você pega, por exemplo, um tumor de bexiga, um tumor de rim, esses meses que nós passamos na pandemia podem ter levado esse paciente de um caso inicial para um caso agora sem benefício e sem chance de cura. Doutora, a gente já sabe que há uma dificuldade dos homens procurarem os médicos, isso os homens não podem negar. Nesse momento de pandemia, o senhor percebeu que aumentou, então, esse medo, esse risco, as pessoas não querem ir às consultas médicas ou aos hospitais com medo de contaminação pela Covid-19? Esse medo existe, assim, a mulher é muito mais pragmática que o homem nessa questão de saúde. a mulher procura mais, vai atrás da sua saúde. O homem, digamos assim, não por culpa dele, mas ele trabalha, ele não tem tempo, ele está cuidando da família, às vezes, sacrifica a própria saúde em prol da família, em prol do trabalho. Então, aquele homem que já não tinha muita, digamos assim, já não ia muito ao médico, com a pandemia, piorou. Então, a gente viu nitidamente no consultório, esses homens pararam de nos procurar, pararam de fazer prevenção, acredito também que outras especialidades têm visto também o mesmo movimento, esse movimento de frenagem dos diagnósticos e das consultas masculinas, de prevenção principalmente. Doutor, interromper um tratamento de câncer pode ser pior até do que pegar a Covid-19? Isso é péssimo, isso é péssimo, porque se ele pegar a Covid, você pode pegar a estatística, eu sei que a mídia realmente dá uma importância grande para a Covid, que merece, mas se você pegar a percentagem de mortalidade, o que seria isso? Dividir os casos infectados pela quantidade de morte, dá menos 2%, 2 ponto, alguma coisa por cento. Se você pensar bem, isso é pouco, em termos de por que o número é expressivo? O número é expressivo porque a infectividade do tumor é muito alta, mas se você pega, por exemplo, um tumor não tratado, um tumor no qual o paciente perdeu o segmento e perdeu o tratamento, a mortalidade é muito, 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 repito, muito maior do que a própria Covid. Claro, existem algumas situações que a debilidade desse paciente em tratamento, se ele pegar a Covid, essa mortalidade poderia ser maior, mas é uma espada, é uma espada, digamos assim, é muito difícil você fazer o balanço entre quem vai ser pior, a Covid para esse paciente ou interromper o tratamento. A recomendação, a recomendação minha para os pacientes seria o quê? façam as consultas, nem que seja por telemedicina, mas não deixe de fazer o segmento e o tratamento. Doutora, há um risco de contaminação pelo coronavírus quando a pessoa precisa ir ali ao médico fazer o procedimento, seja uma quimioterapia, radioterapia? Bem, o risco de contaminação sempre existe, até se você for na padaria, você tem risco de contaminação, mas é custo-benefício, os hospitais hoje estão preparados para que esses pacientes que são grupo de risco de câncer, que tenha, que tenham todos os cuidados, usem máscara, os profissionais se protegem e protegem o próprio paciente e você tem áreas, digamos assim, áreas de quimioterapia são áreas mais seguras dentro do hospital, né? E se você, às vezes o paciente fica com medo, por exemplo, de ir ao médico usando máscara de fazer o tratamento e aí quando ele vai encontrar com a família dele ou vai na padaria ou vai no supermercado ele quer ir sem máscara, né? Então a proteção tem que acontecer em todos os ambientes e dentro do hospital não é diferente. Doutor Liney, agora há pouco o senhor citou o câncer de próstata como sendo um pouquinho mais lento e o câncer de bexiga e rim para falar desses cânceres que tem a ver diretamente com a sua área de atuação. quais os indicativos que esses problemas de saúde, que esses cânceres costumam dar para a pessoa? O que a pessoa poderia prestar atenção e diante daqueles sintomas procurar um médico para ver se ela não está com esse problema, com esse tipo de câncer? Bem, eu teria que dividir essa resposta porque cada tumor ele tem uma fase específica e um sintoma específico. Por exemplo, vamos falar do câncer de próstata. O câncer de próstata é um tumor que na maioria das vezes evolui assintomático. Esse tumor você vai detectá-lo no toque retal, no exame digital da próstata e no PSA na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, eu inclusive meu grupo, eu publiquei um artigo há uns dois anos atrás que justamente falava dessa demora de você fazer entre a biópsia no SUS e a hora que esse paciente conseguia o atendimento e a gente mostrou que o câncer de próstata principalmente de grau intermediário e de grau leve digamos assim ele mesmo essa demora entre a diagnóstico e a cirurgia ali de seis meses não teria problema. Então a gente pode agora a gente está escrevendo um outro artigo científico justamente que estuda essa demora do câncer de próstata em relação à pandemia. Esse estudo já está esse artigo já está em fase de confecção devo soltá-lo aí na literatura daqui a alguns dias. Bom, o que acontece? Com relação ao tumor de bexiga o tumor de bexiga ele já dá sintoma 90% deles vai ter sangue na urina e um tumor de bexiga que o homem teve sangramento na urina em março e ele deixou para procurar o médico agora em setembro esse tumor pode ter perdido a chance de cura completamente diferente da biologia história natural do câncer de próstata e o tumor de rim é a mesma coisa aquele tumor que era pequenininho em março claro que alguns tumores menores tem uma taxa de crescimento ali em torno de meio centímetro um centímetro ao ano mas existem tumores gente que explodem e como que nós vamos prever qual tumor que vai esperar a pandemia e qual tumor que não vai esperar a pandemia é muito difícil ter essa digamos assim essa métrica né doutor elinei faria uro oncologista muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos aqui no jornal da rede alesp eu que agradeço o convite eu gosto muito de falar com a população qualquer dúvida pode mandar no meu instagram no facebook eu respondo as perguntas aí obrigado ok muito obrigada doutor um bom dia para o senhor bom trabalho bom nós continuamos então aqui com o jornal da rede alesp uma boa notícia sobre a vacina chinesa contra o coronavírus que está sendo testada pelo instituto butantan aqui em são paulo isso mesmo priscila a empresa chinesa responsável divulgou que testes mostram que a vacina é segura para os idosos mas gera menor resposta imunológica no grupo do que em pessoas mais jovens segundo um representante chinês a vacina coronavírus que não causou efeitos colaterais graves em testes clínicos combinados da fase 1 e fase 2 iniciados em maio com 421 participantes com 60 anos ou mais os resultados são preliminares e foram obtidos após testes de nível inicial a intermediário os resultados completos ainda não foram publicados olha e a índia registrou um número recorde de casos de covid-19 em um período de 24 horas e superou o brasil em número de notificações da doença no mundo foram 90 mil infecções registradas nessa segunda feira o país asiático atingiu 4 milhões e 200 mil notificações e superou o brasil com pouco mais de 4 milhões e 100 mil casos da doença a índia ocupa agora o segundo lugar da lista de países com mais casos no mundo ficando atrás apenas dos estados unidos no número de infecções o país continua porém no terceiro lugar no número de mortes com 70 mil óbitos atrás do brasil com 126 mil e os estados unidos com 188 mil mortos os dados são da universidade norte-americana joe hófkins no mundo já são mais de 25 milhões de casos de covid-19 estados unidos índia e brasil representam mais 50% de todos os casos registrados da doença a gente vai falar um pouquinho agora sobre o fgts olha a caixa libera nesta terça-feira o crédito do fgts emergencial para os trabalhadores nascidos no mês de outubro por enquanto o pagamento será feito apenas na poupança social da caixa onde são permitidos apenas o pagamento de contas e compras pelo cartão de débito virtual isso mesmo priscila para os nascidos em outubro o saque ou transferência para outro banco do benefício será no dia 31 de outubro tem direito a receber até 1.045 reais do fgts emergencial quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2019 esses pagamentos serão feitos até 14 de novembro deste ano tem mais informações aqui atualizadas sobre a questão eleitoral não aqui do Brasil a gente tem eleição agora no fim do ano eleições municipais nós vamos escolher então os nossos prefeitos e também os vereadores da cidade mas também tem eleições fora aqui do país e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso a justiça boliviana divulgou que o ex-presidente Evo Morales não poderá se candidatar a uma vaga ao Senado nas eleições de 18 de outubro o juiz Alfredo James Terrazas confirmou a impugnação da candidatura conforme determinação do Supremo Tribunal Eleitoral Evo Morales que foi presidente da Bolívia entre 2006 a 2019 renunciou o cargo em novembro e desde então está refugiado na Argentina mesmo assim ele recorreu ao Tribunal Constitucional em La Paz para que ele se tornasse candidato pela região central de Cochabamba Olha aí e o TSE também negou a sua candidatura por ele não residir nesta região e além disso morar em outro país o movimento ao socialismo o partido que Evo Morales faz parte ainda não se pronunciou a respeito os bolivianos vão às urnas no dia 18 de outubro um ano depois da anulação das eleições que tiveram denúncias de fraudes em favor de Morales bom e agora nós vamos de entrevista nós vamos conversar agora então com Alexandre Sedlar Sedlar e agora ficou difícil o entrevistado vai me perdoar Alexandre Sedlasek Moana diretor técnico da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia ele fala sobre a eficiência energética em meio a retomada das atividades em alguns setores da sociedade boa tarde Alexandre seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe tudo bem obrigado aí pelo convite da Rede Alespe se justificar a dificuldade do meu nome é que em português não tem sílaba com DLA por isso que você sofreu era só o DLA que está tudo certinho obrigado pelo convite pessoal falando desse tema energia que é tão importante nesse momento verdade Alexandre o que é a eficiência energética e como ela pode ajudar a recuperação nesse momento de crise que vivemos ok a eficiência energética ela se tornou um tema muito muito divulgado agora eu comecei a trabalhar com isso há mais de 20 anos e no fundo o que que é é realizar o mesmo trabalho utilizando menos energia ou com a mesma energia realizar um trabalho maior produzir mais então é uma forma de se tornar mais competitivo no final das contas eu me torno mais eficiente em tudo sendo disciplinado para controlar a minha energia então isso é que é eficiência energética para nós e como ela pode ser feita seja então pelas empresas indústria e também dentro de casa tá dentro da produção humana a humanidade teve um salto muito grande quando ela passou a ser capaz de utilizar grandes potências que vocês veem antes as máquinas antigas eram pessoas ali pra frente toda a produção mundial passou por máquinas a vapor a combustível a eletricidade que se tornou uma forma muito eficiente de circular essa energia então uma indústria um comércio hoje área de serviços eu diria nesse mundo novo nesse novo normal até a educação é energia a nossa entrevista agora é energia pura circulando a informação então pra eu me tornar mais eficiente numa indústria minhas máquinas meus motores meu sistema de aquecimento ele precisa ser realizar mais trabalho utilizando menos energia no meu comércio se eu tenho as portas abertas as pessoas entrando eu preciso do arrefecimento do ar-condicionado funcionando bem a iluminação funcionando bem e outros itens que nós precisamos pra cada atividade econômica então hoje não existe atividade econômica sólida nenhuma até mas o agronegócio usa energia demais também água e energia então não existe uma atividade econômica humana onde a energia não esteja envolvida Alexandre o programa de eficiência energética Daniel tem como objetivo promover o uso eficiente do recurso em diversas esferas da economia qual a importância de incentivar dessa maneira como é feito esse programa incentivando esse uso mais consciente esse programa gerido pela nossa agência de energia ele não só incentiva a eficiência energética como a produção de conhecimento para a eficiência energética então nós temos os programas de pesquisa e desenvolvimento e de aplicação ele é muito importante porque ele fomenta e fomentou muito nesses 20 anos ações de eficiência energética que talvez não fossem realizadas com um simples mecanismo de mercado então vou dar um exemplo há poucos anos atrás nós tínhamos Selic acima de 20 pontos nós tínhamos juros bancários absurdos então era mais vantajoso você ter um outro tipo de aplicação para o seu recurso para o seu capital do que o que a eficiência trazia então esses programas regulados foram importantes demais para gerar esse conhecimento e gerar essa posição das empresas de eficiência energética hoje aqui no Brasil que elas tem hoje agora nós estamos passando por um momento de transição o programa continua ativo funcionando bem temos a vantagem de que o dinheiro ficou mais barato para essas atividades então agora talvez nós estejamos caminhando por um passo de mercado sólido onde a eficiência vai acontecer não só por todo esse incentivo que é muito importante como a maturidade vai tornar mais frequente então nas nossas casas nós já fizemos isso sem perceber muitas pessoas já trocaram sua iluminação para iluminação a LED trocaram seus chuveiros para sistemas de aquecimento mais eficientes inclusive essa nova inserção de matrizes energéticas diversas vemos até energia solar no telhado de muitas casas é uma forma de eficiência energética também digamos num sentido amplo continua sendo deficiência energética nas nossas casas nós aprendemos nesses anos onde se tornou mais importante quem viveu o racionamento vai entender mais ainda do que eu estou dizendo onde nós somos obrigados de um dia para o outro reduzirmos 20% da nossa fatura então aprendemos que o isolamento das geladeiras é importante demais as indústrias aprenderam que a boa organização dos turnos de trabalho traziam a eficiência no tocante à energia e nesse caminhar nós vimos que o programa gerido pela NELS o programa de eficiência energética de desenvolvimento foi e é uma semente muito importante para tudo isso que nós temos hoje no Brasil então ele fez nascer essa estrutura forte das grandes empresas das empresas ESCO onde eu estou aqui representando a associação de nossas empresas como diretor técnico dela então essas empresas ficaram maduras graças muito a esse programa de eficiência Alexandre Cedlasec Moana diretor técnico da Associação Brasileira das Empresas e Serviços de Conservação de Energia muito obrigado pela sua presença no Jornal da Rede Alespe obrigado a vocês pela oportunidade obrigado um bom dia boa tarde boa semana bom e o Jornal da Rede Alespe tudo sobre aqui o Legislativo Paulista lembrando a gente chega agora no final do programa estamos já terminando muito bom e a gente se você tem alguma sugestão alguma pergunta para passar para nós pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp anota o número aí 119-8457-8129 manda uma mensagem para a gente deixa uma sugestão outra coisa muito importante mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus por hoje é só o Jornal da Rede Alespe amanhã obrigado pela audiência e até mais tchau tchau boa semana para você você acompanhou o Jornal da Rede Alespe tudo sobre o Legislativo